Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a nossa aula nº 7 Nessa aula vamos falar um pouco sobre matrizes As matrizes existem de diversas formas Então, de antemão vamos ver um conceito aqui, de um livro O que é uma matriz? Uma matriz é uma coleção de variáveis do mesmo tipo que é referenciada por um nome comum Então, aqui nós temos uma definição geral que é uma matriz que é uma coleção de variáveis do mesmo tipo que é referenciada por um nome comum Ok, então para isso vamos já entrar aqui no meu sublime text para tentar desbruçar mais esse conceito Basicamente nós usamos as matrizes para armazenarmos diversos valores do mesmo tipo numa única variável Isto é, o menino é que nós queremos armazenar as idades dos estudantes e depois nós podemos indicar qual é a idade menor Em todas aquelas Então nós vamos usar o conceito de matriz Ou em matemática nós chamamos de vetor Os vetores podem ser unidimensionais ou bidimensionais Quando é unidimensional? É unidimensional quando um vetor só tem simplesmente linha Um vetor unidimensional Um vetor unidimensional é aquele que tem só linha Posso dar um exemplo, meu nome é um vetor 3 Nós já sabemos que aqui é um vetor que tem 3 colunas numa única linha Ixi, eu posso falar isso aqui igual Posso colocar os valores 2, 4 e 5 Assim, eu coloquei os meus valores Um vetor unidimensional é um vetor que apresenta só uma única linha Quando os vetores bidimensionais são aqueles que nós chamamos de matrizes Porque tem dois Porque tem dois Tem mais que uma linha Pode ter duas ou mais linhas Então nós chamamos vetores bidimensionais Porque eles são compostos de linhas e colunas Para nós poder referenciar os meus valores Então, nessa aula vamos pegar mais o conceito de vetores Vamos trabalhar mais com vetores Que são matrizes unidimensionais Depende do livro na qual nós estamos a utilizar Então, como é definido um vetor em C? Neste caso, para definir um vetor Nós primeiro temos que falar o tipo de valor que nós queremos Colocamos aqui o nome da nossa variável E colocamos a dimensão Dimensão 3 Então, está vendo? Nós temos um tipo Pode ser o tipo inteiro, o tipo float, o tipo char E temos o nome da variável Temos uma certa posição Até aqui na U3 E chamamos de posi Isso aqui é posição É isso Temos o tipo, temos o nome e temos a posição Vou dar um exemplo Nós queremos definir uma variável de tipo inteiro E queremos definir um vetor de tipo inteiro Que armazena valores do tipo inteiro Passamos int Nós queremos definir uma variável de tipo inteiro Então, quer dizer que Nós aqui criamos um certo vetor Que armazena valores do tipo inteiro É para isso que serve É para isso que serve um vetor Agora, para eu poder explicar bem Para nós podermos perceber bem isso Vamos fazer um certo exercício Vamos fazer um exercício Vamos fazer um exercício Que possa nos ajudar A professores nos conhecimentos Então, o que vai fazer Vamos criar um iniciado junto Eu não preparei Eu gosto sempre de fazer algo assim na hora Vamos criar um programa Criar um programa Um programa Que receba Que recebe Dez números Dez números Dez números De seguida De seguida Ilustra Ilustra os números Tudo isto Os números pares Números Pares Isso aí Nós queremos Nós queremos Criar um programa Que recebe Dez números E depois ele mostra os números Pares Para fazer isso Nós vamos usar o conceito de Vetores Para só usar o conceito normal Isso Não nem seria possível Então Com isso Podemos criar aqui O nosso vetor Vamos definir aqui Como um comentário Podemos salvar Isso Dá nome Dá nome de vetor Vetor.c Ok Vamos colocar Vamos colocar o nosso vetor Include 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 quem? Istedio Standard Input Output .h E depois disso Vamos Fazer o nosso Função Main Inge Main Então nós queremos definir Que devemos criar um programa Que recebe Dez números Que tipo de números Nós não definimos São floats Ou inteiros Então vamos ter Dez números inteiros Para nos facilitar a explicação De números inteiros Então vamos Para aqui Vamos dizer Int Números Quantos números nós queremos? Nós queremos saber dez números Dez números Então Nós queremos que o utilizador possa inserir Esses dez números Então nós vamos fazer o nosso O nosso loop For Porque o utilizador Pode inserir N números Assim que for necessário Então nós começamos a contar Aqui o nosso loop De ponto zero Sempre que nós Criamos Um vetor O seu índice Começa a dizer Quando nós temos N Dez Isso significa Que ele Começa a contar De zero De zero Um Dois Dez Quatro Cinco Seis Seis Oito Nove Assim o totalizante Ficam dez Posições Mas o índice Começa a contar de zero Não de um Como na matemática Convincial Por isso nós temos aqui Int I Inicia a contar de zero Até Ser menor Que dez Quer dizer Ele não chega no dez Chega no nove E vai fazendo Preincremento Feito isso Então aqui Nós já colocamos Nessa mensagem Intif Insira Um Vamos dizer Porcentagem de Número Insira o D número Depois eu vou ver O que é Por que eu coloquei D O D Nós podemos colocar A posição de número I Mais um Quer dizer Eles vão pedir Para que o pessoal Passe inserir O número Numa certa posição Posição um Posição dois Com I Inicia de zero Essa é zero Mais um Vai dar um Quando passa Para ser um Mais um Dá Sempre ele vai Pedindo Que o utilizador Passe inserir os números Numa certa posição Específica Então foi isto Depois vamos Já receber os valores Scanef Scanef quem? Nós temos valores São inteiros Percentagem de D I Comercial Depois vamos Receber o nosso N Agora aqui Nós vamos Agastar uma coisa Vamos dizer N na posição I Enquanto assim Já receber os números N na posição I Ele recebe os valores É isso que aconteceu Agora Lembra de que Houve um problema Que recebe Dez números Inteiros Vai receber Dez números Inteiros Nesse loop Aqui Vai fazer com que O problema Recebe dez números Inteiros Então vamos Fazer outra parte De seguida Ilustre Os números Pares Nós queremos Agora mostrar os números Pares Para isso Vamos usar o mesmo Conceito do for Aqui Vamos levar o for Vamos colocar Aqui Vamos procurar No nosso Videador Quando nós queremos Mostrar os números Pares Para isso Nós vamos usar Uma estrutura De condição Aqui Vamos perguntar If If quem If o número Na posição I Que se encontra agora O módulo dele Por dois Igual a zero Se isso acontecer Ele Vem por aqui Imprime Imprime isso Imprime o número Imprime o n Nessa posição I Eu gosto De colocar Chavetas Apesar Que sem chavetas Também não Influencia Então eu gosto Eu sou habituado Que Ele faz Ele vai mostrando Os números Que são Pares Ele vai mostrar Os números Que são pares Dos números Que foram inseridos Vai exibir Os números Pares Vamos deixar isso Aqui Vamos colocar M Vamos Aqui em cima Vou colocar Imprime o n Números pares Sim Nós aqui já podemos Vamos tentar executar O nosso programa Sempre o falo Se tiveram usar Windows Não esqueça de colocar System Pause Aqui Colocar a função System System Pause System System Pause Para poder parar O programa Senão ele pode Não vir a parar Tá bom Caso dos alunos Não há necessidade O programa Ele para Na hora de execução Basicamente é isso Que nós queremos Que é um programa Que recebe 10 números Inteiros E de seguida Ilustra Os números pares É isso que acontece aqui Ele recebe Os 10 números Depois Vamos Aqui pedir Que ele possa Percorrer aquele vetor Aqui o vetor Recebe os valores Aqui ele recebe Com o scanf Aqui nós só queremos Imprimir os valores Por isso nós usamos O printf Simplesmente Mas para mim Esse valor Tem que ser obedecido Uma determinada condição Qual? Esse número Tem que ser Divisível por 2 Então se esse número Divisível por 2 Quer dizer Esse número É par Então ele deve ser Impresso Caso contrário Ele não Imprime É basicamente isso Então vamos Compilar E vamos executar O nosso programa Vamos ver Se tudo está Ok Isso aqui é Postila Não Vamos Se está a usar O Windows Sabe Sempre falo Se vai clicar No botãozinho Tudo fica bem Ok Então vamos Deixa eu abrir Aqui Meu editor de texto Cheio de coisas Está fechado Isso Close Outro Está demorando Isso Está demorando Ok Vamos lá A hora de ser Meu computador está um pouco lento Mas vamos Vamos para o gruinho Ok Abriu Abraixa pessoal Curso de C Ok Está aqui Isto aqui É vetor Ok Vamos Agora Abrir e terminar Vamos dar o gruinho Vamos dar o gruinho Vamos dar o gruinho Inser o primeiro número Inser Doce Inser o segundo número Assim Assim Exigamente Até chegar O 20 E o 20 Não O 2 Então Ele vai exibir Simplesmente Os números Que são pares E basicamente É isso Isso que eu tinha Para falar Sobre vetores Na próxima aula Vamos falar De matrizes Vamos ver Como funcionam As matrizes E Acessivamente Vamos crescendo E evoluindo O nosso conhecimento Inerente ao uso Da linguagem C Para desenvolvimento De programas E vejam na próxima aula Não se esqueçam De inscrever no canal E compartilhar os vídeos De modo que muita gente Possa também Se beneficiar Desse aprendizado Tchau Até a próxima Tchau